Eu é que sei, 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 eu é que sei. Há filmes maus que têm pessoas tipo os Tafarmers e os bons são sem armas. Eu já vi o filme do Optimus Prime a transformar-se em dinossauro com o resto da equipa. I am Optimus Prime. Como é que tu sabes que um filme é mau? Porque vejo se eles fazem mal às pessoas ou não. E um filme bom, como é que sabes que um filme é bom? Porque eu já vi. Eu vejo muitos filmes que eu não gosto de ver e o pai põe, que é com coisas muito feias e eu não gosto de ver. Eu às vezes, para não ver o filme, as coisas feias, eu tapo os olhos até. O que filmes é que vocês viram que são muito bons? Eu vi do Dinossauro. Olha esse filme. Eu vi vídeo do Fiz Camacuino do Código Capal. Eu às vezes também vejo Karatê, mas não vejo porque é só uma menina a falar alto. Eu tenho um pássaro chamado Oscar. Minha mãe e o meu pai têm um filme do meu batizado. E esse filme merece um Oscar? Não. São peixinhos. São peixinhos. São peixinhos. Há Oscars que são peixes. Como é cão? Se deres o nome ao cão de Oscar, sim, também é. Vamos falar de Oscars. Pode ser filmes de terror ou da Elsa. Eu tenho lá de Elsa. E não posso ver terror. Mas tu gosta de terror, pensa lá. Eu não gosto. Eu gosto. Não, eu gosto. E porquê que chamaram o Oscar a este prémio que dão aos filmes? Porque... O... Isso é bom. O que acham que é o filme que merece um Oscar? O do Dumbo. O do Dumbo que eu já vi em casa e chorei muito. Isso é só uma coisa que não é de Oscar. Não. Mas eu já vi GTA com... Não. Deiros. Lá, 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 não estou a ouvir. Bá, lá, 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 não estou a ouvir. Bá, bá, bá. Sabe o que é que são os Oscars? Há pessoas drogadas que põem Oscars do chão. Não é bem isso que eu estava a pensar. Também põem vidro de cerveja, champanha do chão e fica fogo a arder. Está a falar do quê? Estou a falar de Oscars. Sabe o que é que são Oscars? São animais.